O internauta B. I. Elzinho Soares assistiu a um de meus vídeos sobre religião há quatro horas e me mandou o seguinte comentário, abre aspas, Eustáquio. Foi nessa tentativa de derrubar a ciência que acabei virando ateu e aceitando os fatos científicos. Se o deus judaico-cristão realmente existisse, não haveria outra religião, apenas o cristianismo, mas pelo fato de haver religiões, deuses e mitos semelhantes e mais antigos do que o judaico-cristão, já é o suficiente para não crer nesses absurdos. Fecha aspas. Eis aí o comentário brilhante de B. I. Elzinho Soares. Vou agora fazer uma abordagem sobre ele. Bom dia. Hoje são 19 de abril de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. O internauta B. I. Elzinho Soares está de parabéns pelo comentário que ele encaminhou a mim. Nesse comentário dele, diz ele que era uma pessoa crente, acreditava em Deus. E que durante essa fase em que ele era uma pessoa crente, ele costumava, tentava criticar a ciência, tentava criticar os fatos científicos por pura ignorância dele, na época por pura falta de conhecimento. Até que, de tanto tentar criticar a ciência, o B. I. Elzinho acabou caindo nos braços da ciência, ou seja, deixou a crença religiosa de lado, deixou essa fantasia religiosa de lado, graças à ciência. B. I. Elzinho Soares, parabéns. Você é um felizardo. Saiu do mundo da ignorância religiosa, do mundo da fantasia religiosa. Pois bem, a ciência é isso aí, B. Elzinho. Ciência é estudo, experimentação, análise, comprovação, etc. Religião, fé cristã, ou fé religiosa qualquer. O que é? Pura fantasia, mera crença, mera crendice. E o B. Elzinho aí, diz que, e veja bem, olhe o raciocínio dele. Ele diz assim, se o Deus judaico-cristão realmente existisse, o cristianismo realmente fosse a religião correta, por exemplo, Então, essa ideia de Deus judaico, essa ideia de cristianismo seria universal. Ou seja, todas as pessoas iriam adorar esse Deus judaico-cristão. Todas as pessoas do planeta Terra teriam, obviamente e naturalmente, ciência da existência desse Deus judaico-cristão. E não é isso que ocorre. O B. Elzinho aí, chegou a esse grau de intelectualidade. Ele raciocinou. Repito, se o Deus judaico-cristão fosse o único Deus existente de fato, Então, todas as pessoas do mundo, do planeta Terra, teriam naturalmente, ciência desse Deus. E não é o que acontece. Como diz o B. Elzinho Soares, existem milhares de religiões. Existem milhares de deuses. E deuses, como ele bem o diz, mais antigos que o Deus judaico-cristão. Que é o Deus da Bíblia. Então, o povo, o ser humano, a humanidade, cria deuses. Cria deuses a rodo. Cria religiões a rodo. Então, os deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses. Como o homem é um ser criativo, e como o homem se difere de outro homem, de outra cultura, de outra sociedade. Então, eles vão imaginar criaturas sobrenaturais diferentes. E é por isso que temos deuses diferentes. Por exemplo, há dois mil anos, quando surgiu o cristianismo, há dois mil anos, lá na Palestina, havia seres humanos aqui, no Brasil. Nesta terra onde hoje, nesta terra que hoje chamamos de Brasil. Quando havia Jesus, que nada tem a ver com Cristo, caminhava lá pela Palestina, no mesmo tempo, na mesma época, havia índios aqui no Brasil. E os índios não tinham conhecimento algum de Jesus algum, de Palestina alguma. Por quê? Porque não existe esse Deus universal, que seja do conhecimento de todos. Não, é o homem que cria seus deuses, e cria deuses diferentes. É a mesma coisa da língua. O homem cria língua, cria línguas, línguas diferentes. O homem cria vestuário, vestuário diferente. O homem cria inúmeros costumes, e costumes diferentes. Então, o Bielzinho Soares, teve aí uma chuva de luz maravilhosa, porque não há um Deus universal, de conhecimento de todos, adorado por todos. Não, os deuses são vários, como as religiões são várias, porque depende da criatividade humana. O ser humano, em sua ignorância, criou deuses a rodo, para tentar explicar fenômenos da natureza, para enfrentar os perigos do dia. Aí foi que o homem recorreu aos deuses, aos seres imaginários espirituais. O Bielzinho Soares tem toda a razão. Ora, veja aqui, o cristianismo, vamos aqui, sobre Jesus, o cristianismo. O cristianismo nasceu ontem na história do homem. O cristianismo já veio tarde, nasceu ontem na história do homem. Há dois mil anos, dois mil anos não é nada. Dois mil anos, esse período, não é nada na história do homem. O homem está na terra há três milhões de anos. Três milhões de anos. A história é dividida em pré-história e história. O que divide a pré-história da história é o surgimento da escrita. O homem evolui devagarzinho. O homem necessita de muito tempo para evoluir. Então, você tem a pré-história e a história. E no meio, o surgimento da escrita. Antes da escrita, quando o homem ainda nem sequer havia descoberto a escrita, temos a pré-história, o período mais longo da existência humana. A pré-história. E a história a partir do surgimento da escrita. Que foi ontem, praticamente. Por volta de quatro mil anos, cinco mil anos aí, antes da era comum. O homem ali é que descobriu a escrita há quatro mil, cinco mil anos. Isso não é nada na história do homem, lá na pré-história. E veja, antes de dois mil anos, vamos colocar três mil anos aí. Há três mil anos, não havia a religião cristã. Não havia o Deus, naquela concepção cristã, Jesus. Não havia. Porque nem Jesus havia nascido. Então, naquela época, dali para trás, o mundo todinho ficou sem ter noção de Jesus. Porque não havia Jesus algum. Então, o cristianismo já surgiu tarde. Tardiamente. Apenas há dois mil anos. E o homem tem uma história de três milhões de anos na face da Terra. Veja como aqui o homem evolui. A ignorância do homem é que o levou a criar deuses. Vamos pegar aqui, rapidamente, a pré-história. Antes do aparecimento da escrita. O homem, em toda a fase da pré-história, a maior fase de sua vida, vivia com uma completa ignorância. E aí, os deuses eram criados a rodo. E deuses completamente diferentes do Deus judaico-cristão, que nem havia ainda sido criado. Porque a civilização hebraica surgiu muito tempo depois. Já teve seus registros a partir da escrita. Antes da escrita, nem a civilização hebraica do Deus Javé existia na face da Terra. Vamos pegar o homem lá, na pré-história. Rapidamente aqui. Nos períodos paleolítico, mesolítico e neolítico. No período paleolítico, era o período da idade da pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque o homem, em sua completa ignorância, sem conhecer nada sobre a natureza, naquela fase em que ele criou vários deuses, por pura ignorância, o homem trabalhava com a pedra bruta. A pedra bruta, em seu estado natural. Daí o nome, idade da pedra lascada. Aí o homem começou a evoluir. Aí passou para o período mesolítico. Depois evoluiu mais. E passou para o período neolítico. Que é o período, o homem da idade da pedra polida. Ali o homem já começou a fazer peças artesanais, utilizando a pedra. Lá, para trás, na idade da pedra lascada, ele não tinha esse conhecimento. Por exemplo, veja como o homem precisa de muito tempo, de milhares e milhares de anos, para evoluir. Veja o exemplo. Hoje estamos no ano 2016, não é isso? Hoje? 2016. Veja o progresso aí da ciência. O homem começou na ignorância. Ele via tudo sob a luz da religião, por ignorância. Depois o homem evoluiu. E aí surgiu a filosofia, que tirou o homem da religião. As explicações sobre a terra, o universo, diferentemente da religião. Uma fase mais evoluída do homem, a filosofia. E por final, a fase mais evoluída, que nós estamos agora, e que vai ficar sempre conosco, é a ciência, que aí sepultou a religião e a filosofia. Pois bem, então vamos pegar aqui o homem da idade da pedra lascada. Hoje estamos no ano 2016. Diga-me uma coisa, internauta. Como é que você faz hoje, nessa fase evoluída do homem, como é que você faz para produzir fogo? Diga aí. É fácil, não é? Hoje, ano 2016, veja o progresso do homem. Veja como o homem evolui. Muito bem. 2016, para fazer fogo, é fácil. Basta você hoje pegar aqui, ó, uma caixa de fósforo. Aqui está. Caixa de fósforo. Abri-la. Vou abri-la. Pronto. Aqui está. E vou pegar um palito aqui, ó. Isto aqui é uma coisa simples, não é? Para nós hoje, ano 2016. Isso. Mas para o homem da idade da pedra lascada, que interpretava tudo sob a luz da religião, deuses na sua ignorância, para o homem da idade da pedra lascada, era impossível ele fazer isso aqui. Porque ele não tinha conhecimento para isso. Como produzir fogo? Não. O homem, em sua quase totalidade, passou o tempo sem saber fazer o fogo. Só veio a criar fogo o homem na idade da pedra, no período mesolítico, entre a idade da pedra lascada e a idade da pedra polida. Só ali, depois de milhares e milhares de anos, é que o homem aprendeu a fazer o fogo. Antes, ele comia tudo de forma cru. Carne crua. O homem comia carne crua, porque não havia descoberto o fogo. Porque isso não é fácil. Para nós hoje, sim. Mas para o homem da idade da pedra lascada, não. Muito bem. Então, no período mesolítico, aquele período intermediário... Ah, voltando aqui. Olha como é fácil fazer o fogo. Peguei aqui, só isso. Olha aí. Pronto, aqui está o fogo. Olha aí. Pronto. Foi fácil. Mas isso era impossível para o homem da idade da pedra lascada. Por quê? Porque o homem precisa de anos e anos para evoluir. Muito bem. Como foi que o homem da pedra lascada, no período mesolítico, aprendeu a fazer fogo? Como ele fazia fogo? Já que ele só mexia com pedras. Pedras e mais pedras. O homem da caverna. Inicialmente, na fase inicial, para fazer fogo, ele pegou duas pedras, pegava duas pedras e ficava esfregando com força uma na outra. E ali saiam faíscas. E o homem fazia o quê da idade da pedra lascada? Pegava ali umas palhas secas, deixava aqui ao lado dele e começava a esfregar as duas pedras bem próximas às palhas secas. E com aquela faísca que pegava na palha, surgiu o fogo. Agora, veja a dificuldade, né? Você ficar esfregando uma pedra na outra. Veja o esforço que o homem da idade da pedra lascada tinha, coitado. Porque ele não tinha a capacidade de fazer o fósforo como nós temos hoje. Porque isso aí precisa de tempo para evoluir. É a prova científica de que o homem precisa de tempo para evoluir. Pois bem, depois, numa fase mais adiantada, o homem melhorou. Desculpe-me. Melhorou a fazer o fogo. Foi mais fácil para ele. Como? Ele já pegava um graveto, um pedaço de madeira. Ele pegava na natureza, fazia o gravetozinho. Aí ficava no orifício de uma madeira, esfregando assim, ó. Nesse movimento. Com aquela fricção, a madeira esquentava. E ali o homem colocava naquele orifício, onde o pau rodava, ele colocava ali palhas secas. E ia assim, ó. Rodando o graveto. Até, pelo aquecimento, as palhas produzirem fogo. Então, veja que o homem, para descobrir o fogo, exigiu que ele se protraísse no tempo, de que exigiu que ele ficasse muitos anos, milhares de anos, em busca de um conhecimento melhor, para a satisfação de suas necessidades. E aí o homem procurou. Lutou para isso. E foi evoluindo, 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 até chegar a isto aqui hoje, ó. A forma mais fácil de fazer o fogo. Pois bem, o Bielzinho aí, Soares, está de parabéns, porque ele viu aí que, se o cristianismo fosse a religião correta, todos os homens do planeta Terra, teriam conhecimento do cristianismo. isso de forma natural, teriam conhecimento do cristianismo. Mas não, de forma alguma, porque houve e há milhares e milhares de religiões, e milhares e milhares de deuses. Isso prova o quê? Que deuses existem, aos milhares, apenas na imaginação do ser humano. Muito obrigado aí, parabéns, Bielzinho Soares, por seu artigo aí, ó, seu comentário maravilhoso, muito bonito. Parabéns. 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 Parabéns.